Música Eles influenciam pessoas criando conteúdos diversos na internet e para reconhecer os influenciadores goianos, a Assembleia Legislativa promoveu sessão especial por iniciativa do deputado delegado Humberto Teófilo que falou da relevância do trabalho realizado pela categoria Todo o trabalho desses influenciadores profissionais da comunicação que merecem reconhecimento, que estão espalhados nas redes sociais uma excelente ferramenta para estar levando informações para toda a população então posso dizer que é até uma homenagem singela que eu posso estar fazendo aqui neste último ano, no mandato prestigiando todos esses profissionais para que assim possa continuar o trabalho de grande importância Mais de 80 comunicadores receberam certificados de mérito legislativo e a palavra que descreve o sentimento de todos eles é reconhecimento Eu tive a oportunidade de ser a repórter oficial da Polícia Civil do Estado de Goiás apresentando o BO Notícias Então eu já tenho aí uma certa experiência nessa área e eu utilizo essa experiência para fazer um bom nome da Polícia Civil do Estado de Goiás Me sinto honrada, primeiro porque eu sou fã do deputado delegado Teófilo Humberto Teófilo é tudo, né Ricardo? Já entrevistamos, ele é tudo de bom, gente, é poder E você, fala um pouquinho do seu sentimento Olha, é sempre uma honra, né? Tudo que nós fazemos lá na Rádio XYZ é por nossos ouvintes E saber que a gente é reconhecido por isso, né? Dentro de Goiás, que é a nossa terra do coração, gente É simplesmente fantástico É uma honra que aquece o nosso coração de fato, viu? É uma honra Muito bacana essa iniciativa do delegado Que bom, né? Que agora a gente está tendo um espaço Ainda tem muitos obstáculos pela frente Mas é muito incrível que os profissionais de educação Os profissionais de comunicação Tanto quanto os influenciadores estão sendo valorizados Música 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 Música